Uma manifestação pública realizada pela Associação dos Advogados de Governador Valadares e a OAB da cidade foi realizada no fim de semana. Atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015, também protestaram e percorreram por algumas ruas da região central. O objetivo foi lembrar os sete anos da tragédia e cobrar das empresas responsáveis pelo desastre. A nossa equipe acompanhou, a reportagem está aqui. Com faixas, cartazes e ao som de apitos, moradores prejudicados pela barragem de Fundão em Mariana fizeram um ato contra a mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e BHP Billington. O ponto de concentração foi na praça da estação ferroviária no centro da cidade. Todos pediam justiça, respeito e dignidade por parte das empresas responsáveis. A proposta é mostrar que Valadares está indignada, porque amanhã completa sete anos do desastre. Ou seja, sete anos que a gente está aguardando a indenização, aguardando o reparo. Então, os atingidos de Governador Valadares estão extremamente indignados com essa demora. Sete anos é muito tempo para esperar uma decisão. Ficamos sem água, o rio morreu, tivemos todos os problemas referentes ao dano pela lama que foi postada no Rio Doce devido ao desastre. A Maria de Fátima foi uma das pessoas afetadas pelo desastre. O episódio nunca será esquecido por ela. Segundo a advogada, quando há enchentes na cidade, calçadas ficam sujas de rejeitos de minério. A Valadares tinha enchente de vez em quando. O que está ocorrendo agora é que após 2015, com o incidente do rompimento da barragem, nós temos enchentes praticamente todos os anos. E o que acontece? Quando a enchente acaba, você pode olhar nas calçadas, cheio de minério. Então, assim, a gente tem a prova de que realmente o nosso rio ainda está cheio de rejeitos dessa marca. As pessoas saíram encaminhadas pelo centro da cidade. A manifestação lembra os sete anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A tragédia, considerada o maior desastre socioambiental do Brasil, matou 19 pessoas e deixou 250 feridas. Mas, governador Valadares, foi uma das cidades mais afetadas pela tragédia. A lama tóxica atingiu o leito do Rio Doce. À época, a população valadarense ficou por várias horas sem água. Hoje, todos cobram indenização. Em setembro, a justiça inglesa negou o recurso da mineradora BHP Billiton para apelar à Suprema Corte Britânica, no processo em que mais de 200 mil vítimas pedem reparação pelos danos causados pela tragédia. De acordo com o presidente da OAB de Valadares, ainda há ações em tramitação. Esperamos justiça. É o que nós temos buscado. E esse recado, nesse dia de hoje, a véspera de completar sete anos, é dizer que nós não esquecemos e nós não deixaremos quieto, baixo, jamais. A OAB, os advogados, a sociedade estará cobrando sim das causadoras do maior desastre ambiental. A sociedade está presente, gritando, reclamando, buscando a justiça. O advogado tem que estar ao lado da sociedade. Esse é o maior juramento do advogado, estar ao lado da sociedade. Digo porque, inclusive, existem ações na Inglaterra, onde tem buscado indenizações. Ou seja, hoje nós temos ações até na Inglaterra, buscando também uma justa indenização. A sociedade se faz presente, porque nós não vamos esquecer. As empresas entraram com mais dois recursos para reverter a situação. Em dezembro, haverá uma nova audiência, em que a justiça inglesa poderá dar uma resposta final sobre os processos. Tem a nota aqui da Samarco, né? Por meio de nota, a Fundação Renova informa que o monitoramento da bacia do Rio Doce demonstra tendência de recuperação, com retomada dos parâmetros de qualidade da água em níveis históricos. A água do Rio Doce é apontada como classe 2 pela legislação e pode ser consumida após tratamento convencional e ser usada para dessedentação, assim que fala, dessedentação animal e irrigação. Mais de 720 milhões de reais para projetos de saneamento nos municípios impactados foram disponibilizados, né? Outros 830 milhões para os governos mineiro e capixaba, além de municípios atingidos para ações de infraestrutura, saúde e educação. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio Doce, cerca de 80% do esgoto gerado pelos municípios atingidos são despejados diretamente no curso da água sem tratamento. Até setembro deste ano, foram destinados 24 bilhões e 730 milhões de reais às ações de reparação e compensação é a nota da Fundação Renova sobre esse episódio, né? É, a gente não vai esquecer não. É, a gente vai ficar no pé aqui. Vale, BHP Billington e Samarco, né? Vai criar a Fundação Renova para a gente não falar o nome das empresas que estão envolvidas, né? É, a gente vai ficar no pé aqui. Até a próxima.